Esse é o Dudu, ele é um gato angorá, ele puxou a vasilha, a patinha, oi! E grandão, e ele peludo, ele é da Kelly. Mas se você gostou, deixa o gostei aí, se inscreva no canal, tá? A inscrição é grátis, não paga nada, confira outros vídeos aí de gato miando, gato filhote, e outros aí, tá? Tem um playlist de animais fofinho, cachorrinho, gatinho, e outros animais também, tá? Esse é o Pipoca, o gato de bigode.